Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês mais um vídeo no canal Sextou aí finalmente, cara, tamo de volta então pra trazer com vocês mais um vídeo falando sobre a versão beta Que saiu antes do Minecraft Bedrock, versão essa que é 1.16.230.56, ok? O que eu quero comentar com vocês hoje então é sobre uma dúvida que o pessoal tava tendo aí Em relação ao lançamento dessas versões betas e também versões oficiais Que a Mojang própria fez um anúncio que se você não viu, mano, vou deixar um vídeo pra vocês aí em card Em que eu comento um pouco mais, hoje eu quero esclarecer pra vocês algumas dúvidas Que eu vi que um pouco de gente teve aí, mas eu também quero comentar sobre outras coisas, né mano Como a geração que tá bugada aí dessas cavernas, proporcionando cavernas de gelo, cavernas de neve Vou até passar uma seed pra vocês que os inscritos me mandaram no Twitter Inclusive se você achou alguma coisa, muito, mas muito interessante, meu mano Pode mandar no Twitter tanto o print, quanto a coordenada, quanto a seed também Ajuda pra caramba, e a seed que eu mostrar aqui eu vou tá colocando aí na descrição junto com a coordenada, beleza? Depois é só vocês copiarem Vamos começar falando então, mano, sobre uma coisa que o pessoal ficou, né, meio que confundido Cês tão ligado que a Mojang já anunciou que a atualização Cave & Cliffs vai ser dividida em duas partes, correto? A primeira parte que vai sair entre junho, julho e agosto desse ano Vai tá vindo aí com os blocos dos biomas, os blocos do Lush Caves, os blocos do Dropstone Caves E também os blocos de outros biomas E a gente também vai tá tendo nessa versão aí do meio do ano Os mobs como a Cabra, a Lula Brilhante e também o Acholote O pessoal tá tendo uma teoria de que o próprio Warden, né, que é um mob que ainda não foi apresentado pra gente aí Nas versões Snapshots tem beta, também vai vir aí nessa atualização O que que isso impacta então, né, mano? O pessoal ficou em dúvida porque essa primeira versão, então, né, ela seria aí pra tá adicionando alguns recursos básicos Já a segunda versão que o pessoal da Mojang falou que vai sair pros períodos festivos lá dos Estados Unidos Que seria pro finalzinho do ano, natal, até o começo do ano que vem, ano novo Então pode sair entre dezembro, janeiro ou até fevereiro de 2022 O pessoal vai adicionar a nova geração, tanto das montanhas quanto das cavernas Mas é claro, a gente já tá tendo esses recursos aí nas versões betas Só pra vocês entenderem, mano, até a versão oficial sair, essas versões betas e Snapshots não tem nada a ver, mano Significa então que aquele anúncio que eles fizeram só vai impactar a versão que vai sair entre junho, julho e agosto Que é a primeira versão oficial do Kevin Cliffs Significa, mano, que o pessoal da Mojang vai continuar testando os recursos que a gente tem aí pra vir nessa atualização Nas versões betas e Snapshots O pessoal ficou perguntando aí se diminuiria o número de versões betas e o número de versões Snapshots Só que não pode acontecer isso, tá? Justamente porque a Mojang precisa estar testando os recursos E quem é melhor pra testar e reportar os bugs do que os próprios jogadores Significa então que na versão oficial que vai sair tanto no meio do ano Quanto no final do ano ou começo do ano que vem Nessas versões oficiais você vai conseguir jogar, né? E mais específico na versão que vai sair no meio do ano Só com os recursos que eles anunciaram Que são as novas criaturas e os blocos dos biomas A não ser que você ative essa opção que é a Kevin Cliffs, tá? Se você ativar essa opção Kevin Cliffs aí Tudo que os desenvolvedores estão ainda desenvolvendo Talvez apareça no seu mundo Isso aí tanto é com relação ao Minecraft Java Quanto ao Minecraft Bedrock, né? O Bedrock é mais simples porque você tem uma opção Então se você não ativar ela Você só vai jogar com o que aquela versão oficial promete Que é o quê? As novas criaturas e também aí os blocos dos biomas Mas se você apertar a opção Kevin Cliffs Você vai estar jogando então Tanto com esses recursos quanto com o que está em protótipo Que seria a geração de cavernas e a geração de montanhas, tá? Quando sair a versão por final do ano Desse ano ou começo do ano que vem Aí sim vai estar tudo completo E você não vai precisar ativar a opção Kevin Cliffs Para estar jogando com tantos os mobs Quanto os próprios biomas das cavernas As montanhas novas aí, ok? Fiquem bem cientes disso E vale a pena eu comentar Porque o pessoal ficou um pouco em dúvida Bom, eu vou estar dando uma teleportada aqui, mano Menos 4969 Menos 4981 Bem longe mesmo E olha só, mano A gente vai parar então Dentro de uma das maiores mineshafts Que o meu inscrito aí Que eu acho que eu já falei o nome dele Se eu não falei, é o Lucas Henrique Acabou mandando lá no Twitter Marcou eu e outros carinhas lá E olha só que interessante, mano Mano, é muito, muito grande mesmo E a gente vai ter que dar aqui O famoso effect de Night Vision Olha só o tamanho dessa parada Vou colocar aqui em primeira pessoa Para a gente observar Cara, muito grande, mano Muito grande mesmo E ela é cheia de detalhes Porque as correntes, né É uma das novas adições Elas vão estar segurando aqui Essas partes, ó Então faz até um pouco de sentido Esse negócio estar flutuando Porque as correntes estão segurando, né A gente não tem nenhum sistema aí De realismo no Minecraft Então você anda aqui E não fica balançando, balançando E é interessante, mano Tá certo que tem uns pedaços flutuando aqui Só que como eu disse, né, mano O pessoal da Mojang precisa lançar as versões betas Porque imagina eles lançarem isso aqui Numa versão oficial direto, cara Isso aqui vai ser muito frustrante, né Então as betas estão aí Para eles continuarem trabalhando E quando chegar a hora de essa atualização Tá tudo super de boas aí A gente tem aqui também, ó Essas pilastras, né Que pode chamar de pilar mesmo Que servem aí realmente Para dar um pouco de sentido nessa geração Mas é interessante a gente andar aqui Para observar como é que vai ser A experiência natural do Minecraft E para isso, mano A gente teria que basicamente Colocar aqui o efeito de clear, né Vou pegar uma tocha aqui Porque eu não estou enxergando absolutamente nada Vamos começar colocando Olha só, cara É um pouco assustador Eu vou dizer para vocês, né Acho que o pessoal da Mojang Talvez aí Adicione algum sistema de iluminação Eu gostaria para caramba Que as lâmpadas, mano Vão ser incluídas Aqui nessas mineshafts Fazia um pouco de sentido, né Porque o pessoal Que provavelmente fez essas minas aqui Deveria estar usando um tipo de iluminação Porque o kitoshi não é a coisa mais sábia Para estar se usando Em uma caverna, né Porque ela pode apagar a qualquer momento Então um lampião boladão Provavelmente seria algo Muito mais interessante Mas comentei o que vocês acharam, mano Essa sede também maneira E a gente vai estar testando outra A gente vai estar vendo então Um dos bugs principais dessa versão E que eu gostaria que não fosse bug Que é a transformação de cavernas Em cavernas de outros biomas Eu vou estar testando então Uma caverna de gelo Que foi enviada pelo meu inscrito Que é o Danny, ok? Acho que vou deixar o arroba dele aí Acho que o cara tem canal no YouTube Sigam ele lá Ou sigam no Twitter também A sede em específico, mano É menos 81 87 45 27 9 Ok Estou fazendo esse vídeo bem Super de boas Porque é sexta-feira hoje, né Cara, não tem tanta pressa assim Eu sei que vocês estão interessados Para ver algumas series Ó Provavelmente a gente deve estar perto aqui, mano Porque eu já estou nascendo Num bioma de gelo ali, né Picos gelados, provavelmente Vamos colocar aqui Barra TP E a gente vai ter que ir Para a coordenada 267 69 E eu também vou ter que ir Na 1951 Vamos ver se vai dar tudo certo aí Vamos ver se essas cavernas Realmente são impressionantes Assim como meus inscritos tinham falado Eita, ó Caraca, já estamos aqui Num lugar Um pouco diferenciado Vou ter que colocar o efeito aqui, né, mano Pô, onde é que eu estou, cara? Será que eu estou dentro de um bloco? Nossa Olha que brisa Caraca, velho Agora sim, mano Olha só que parada absurda, rapaziada A gente está na coordenada 69 Aqui O que não é nem tão fundo Porque Tecnicamente tem mais uns 100 blocos Para baixo E a gente está numa caverna De uma geração automática, tá Que realmente A gente não tinha visto No Minecraft No Minecraft Java ainda Estou aqui Só está disponível no Minecraft Bedrock Justamente porque Está bugado, né No Minecraft Java Deve estar um pouco mais refinado Caraca, velho Que bagulho bonito, mano Valeu ao Dene aí Por ter mandado, mano Eu vi que ele estava comentando Em outros perfis Se você já viu essa seed, mano E se você viu Algum outro lugar interessante daqui Pode estar comentando Sempre coloca a coordenada aí, mano Porque fica muito mais fácil Para o pessoal estar achando também É triste não ter modo espectador No Minecraft Bedrock Porque a gente tem que ficar Cavando para baixo E não é tão Na sorte assim, né Porque essas cavernas Estão bem grandes mesmo Mas às vezes é necessário Aí você ter que cavar para baixo Sem saber o que vai encontrar O modo espectador Facilitaria isso muito E como vocês podem ver, mano Não se prende só Aos próprios blocos de gelo Mas provavelmente os blocos de gelo São uma das coisas mais interessantes Caraca, velho Será que isso aqui é uma entrada Realmente para a gente Nossa, mano Olha que parada louca Nossa, mano Isso aqui realmente Talvez lague em alguns celulares Claramente, né Mas eu particularmente gostei Para caramba E olha só Até que faz um pouco de sentido, né A gente ter aquela parte gelada Porque provavelmente É uma extensão das montanhas Então faz sentido Não ter no Minecraft Java ainda, né Porque as montanhas De gelo, né São recursos que só estão disponíveis No Minecraft Bedrock E agora a gente também Tem um recurso Que é a geração das cavernas Então a gente tem dois recursos Um deles o Java ainda não tem, né Isso proporciona para a gente Então observar Essa parada Bem diferenciada Claramente Isso aqui não vai estar gerando Lá para o finalzinho, né Que seria, sei lá Na coordenada negativa já Mas de qualquer maneira Eu achei isso muito, mano Mas muito bonito mesmo Deixa eu vir para cá, ó Para ver se realmente Essa água está toda congelada É Só que ali a gente tem um foco de água E o pessoal já comentou aí Nos comentários dos vídeos Que eles estão encontrando Algumas fontes de água Meio que flutuando Então realmente A gente tem os arquíferos, né Que é uma nova edição também Que são fontes de água Que vão estar gerando aí Para o solo Provavelmente você vai conseguir Encontrar em grandes cavernas Como essa Só que basicamente Esses arquíferos estão flutuando O que nem de longe aí É o que os desenvolvedores querem, mano Água flutuando É uma das coisas mais interessantes do mundo Então eu vou estar saindo aqui Deixa eu procurar a seed Que o inscrito me marcou Eu estou usando o meu Twitter Como referência Menos Um Cinco Quatro Sete Sete Noventa Cinco Meia Oito Agora sim, cara Foi super fluido Chegamos, cara Chegamos Coordenada de 51 21, na verdade, né Confundi de novo E a gente já está com um negócio Bem bizarro mesmo Vamos ver aqui Barra Fact Oh, yes Olha só Pô, ele falou que estava bem bugada Mas eu estou achando bem natural Isso aqui, mano Oh, da hora Dá para a gente pensar um pouco Também sobre a geração do Dripstone Caves, né Que a gente vai ter um bioma, tá Futuramente, mano Isso aqui tudo Isso aqui tudo mesmo, mano Vai ser composto desses blocos Claro que vai ter uma diferença aí Dessa geração Para o que vai ser a geração Do bioma do Dripstone Caves Mas em proporção Isso aqui tudo, mano Isso aqui tudo Quando vier o bioma do Dripstone Caves Oficialmente Vai ser composto por esses dois blocos Que é a Espelotoma Puntiagudo E o próprio Espelotoma Ó, aqui talvez esteja Um dos poucos bugs Que eu já observei nessa versão Que é realmente Essas fontes de água, cara Tem vezes que você vai ter que Atualizar elas Ou às vezes nem funciona É, agora funcionou Elas estão gerando aí Meio que Camadas por camadas E está ficando bem difícil De estar se compreendendo E realmente aí Eu não achei uma das coisas Mais maravilhosas, não Aqui, ó Olha para a gente comentar Caraca, será que eu estou na coordenada Caraca, é bem fundo isso aqui, hein Deixa eu descer aqui E ativar As minhas próprias coordenadas Deixa eu ver Ah, menos 44 É É um dos problemas Que na verdade Eu não sei se é realmente um problema, né, mano Porque a gente não costuma ver A bedrock Toda descoberta assim, né Mas era realmente desse jeito A gente geralmente vê Alguns blocos No meio dessas próprias bedrocks Então que talvez cause Um efeito de estranhamento Acho que foi isso Que o inscrito acabou reportando Pô, isso aqui realmente parece Sei lá Um servidor anárquico, né A gente tem um parâmetro aqui, né Vamos colocar Deixa eu voltar Voltar, voltar Vamos colocar Para o efeito normal Que é o que você vai estar observando Se você for corajoso, né, mano Porque imagina Você está aqui na escuridão Andando bobão Aí, aí, mano Você está Putz, cara Nossa, olha aquela pilaça Aí você está diferente Com o que? Com o creeper Que é que está preso, né Você não é tão ofensivo Na verdade, né Tá mais para um creeper inofensivo Mas aí, imagina, mano O trabalho que você vai ter Ou os sustos que você vai tomar Fora os sons das cavernas, né, mano Que aí vai ser um pouquinho Mais amedrontador Mas eu acho que O bug mesmo Só se aplica Ao que está embaixo Das novas montanhas Do Minecraft bedrock Então a gente não vai ver Outras situações Como montanhas Montanhas não Cavernas da savana Cavernas do deserto Cavernas do pântano Tão cedo aí Talvez seja uma coisa Para Mojang se pensar Pô, deixa aí como um bug, cara Eu gostaria de ver Esses bugs um pouco mais Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Aos inscritos que mandaram As seeds aí E também Muito obrigado a você Que viu esse vídeo até aqui Tamo junto Valeu